Música 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 Oi, oi, meus amores Tudo... Mas não tá aparecendo, eu tenho um cabeção, eu tô tampando o corredor Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog Domingo por aqui Bem-vindos a mais um vlog Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal E bora lá pro vídeo Gente, como vocês vão conversar sobre Não vou dar uma de louca não Uma de eu sem braço, uma de oi Vocês viram no começo do vídeo Que ontem eu fui parar no hospital Meu Deus, fazia tanto tempo Logo eu que me disse E acho que eu tenho uma saúde velha Gente, vou mostrar pra vocês, Karma Acabei comprando este remédio Na farmácia Mas assim, não tem problema mostrar Porque não é... É do tipo... Não precisa nem de receita pra pegar É um calmante natural Aqui é a minha coisinha de ontem Opa Risquei aqui porque tá o meu CPF Olha gente, eu tenho 31 anos 6 meses e 10 dias Deixa eu pegar o meu calmante E já ir tomar O que que acontece? Vamos sentar aqui Conversar com a tia Gle É... Fazia uns 4 dias Que eu tava assim, ó Sentindo uma falta de ar Aí eu fiquei assim, né Com esse negócio Todo que anda rolando Eu... Meu Deus, será que eu peguei esse troço? Tudo bem que a gente tá se cuidando Na medida do possível Mas eu sei que eu não estou livre de pegar Eu posso pegar numa ida no mercado Numa farmácia Em algum deslize Numa comida no iFood E eu tava uns 4 dias Já meio assim Cansada É... Enfim E aí a falta de ar Era o que tava mais me incomodando A dificuldade em respirar Aí chegou ontem É... A falta de ar começou a ficar mais forte E ontem, sábado Eu... Hoje é domingo, né Então foi ontem Eu passei o dia inteiro sem comer nada E tipo, meu estômago tava embrulhado E eu não tava com fome E aí eu comecei a ficar preocupada, né Porque além da falta de ar Já vinha em recorrência há 4 dias Ontem eu não comi nada E eu fiquei assim, meu Deus Vamos... É... Pro hospital Porque lá eles fazem o teste do... Então aí a gente pegou Arrumou as crianças E fomos pro hospital O Ricardo e as crianças ficaram no carro Óbvio, porque todo mundo ia entrar Até porque, né Não tá na época, é perigoso Eu entrei, graças a Deus Assim, eu fui papum Eu fui super rápida atendida É... Eu peguei lá a senha O hospital tava super vazio Não sei se era por conta Que era final de semana Não sei Mas nessas horas eu tipo Eu dou graças a Deus Eu fico com dó de pagar convênio Porque eu acho tudo muito caro Mas nessas horas eu falo Meu Deus, foi rápido E eu fico muito triste, sabe Em saber que É... Você vai no SUS E você fica horas e horas E horas e horas É... Na fila Eu tava comentando esses dias Com o Ricardo mesmo Todo mundo Todos os brasileiros É... Tinha que ter uma dignidade Assim, de ter uma educação boa Um... Uma saúde boa Um ensino bom Uma segurança boa Igual lá fora Nos outros países As pessoas pagam impostos Pagam isso, pagam aquilo Mas as pessoas veem onde o dinheiro é É... Ah, tá ali, ó Tem boa segurança Tem boa saúde Tem bom estudo Não precisa pagar uma escola particular Pra seu filho estudar bem E aqui no Brasil não A gente paga, paga, paga E aí se você quiser Um pouquinho de saúde Você tem que pagar convênio Se você quiser um pouquinho mais de estudo Você tem que pagar uma escola particular Fora tudo que o governo já tira A gente é... Aí fui no hospital Comecei a falar os sintomas Fui bem atendida rápido Aí passei na triagem Tirou medida Minha pressão tava boa Eu não tava com febre Tava tudo certinho Aí passei com a médica Ela falou quais eram os sintomas Eu falei, olha Eu tô sentindo falta de ar Tô com dificuldade de respirar Já faz uns quatro dias Hoje especificamente Eu não comi nada Eu não tive vontade de comer Meu sono tá engolhado E nem fome eu tenho E nem vontade Aí eu falei Falei isso Não, eu falei É, só isso Aí ela pegou e falou assim Você tem crise de ansiedade? Eu falei Então, não sei Ela falou Porque o sintoma que você tá falando É crise de ansiedade Mas se você quiser fazer o teste do Covid A gente faz Aí eu falei Eu quero fazer o teste do Covid Porque já tá lá Então vamos fazer tudo Ela falou Então tá Então eu vou chamar a enfermeira Que ela vai te levar Pra fazer o teste do Covid Mas eu acho Que é crise de ansiedade Com a certeza Pelos sintomas que você teve Mas não custa nada Fazer o teste também Então eu acabei fazendo o teste ontem O resultado vai sair daqui Oito dias Achei demorado Mas enfim Eles falaram que vão ligar pra mim Dando negativo ou positivo Vão ligar Mas eu acho que vai dar negativo Porque eu realmente Gente, vim aqui em cima Trocar a bateria Porque acabou a bateria Mas deixa eu sentar aqui Pra conversar com vocês Aí eu fiz lá o teste Do palito Enfim o Nainis E o que acontece Eu tinha muito medo Porque todo mundo falava Meu Deus, é horrível Não sei o que Nananana E eu cheguei à conclusão Que eu acho que eu devo ter usado O... Como é que fala? Sado masoquista Só pode Não é possível Porque... Ai que susto Achei que eu tinha visto um vídeo Eu tô lendo Deus me livre Deus é mais Eu hein Tá arrependido No nome de Jesus O que acontece Entrei lá na sala E eu toda apreensiva Aí a moça falou Olha Eu vou enfiar Ela não falou desse jeito Enfiado Ela falou bonitinho, tá? Eu tô falando com as minhas palavras Que, enfim Ela falou que ia enfiar Num bravo E depois no outro E aí ela me deu um palito Um palito Ela me deu um papel E falou assim, ó Caso você lacrimeje Aí beleza Ela enfiou em um Parece que eu tava sentindo Um negócio aqui na garganta Aí ela tirou E enfiou no outro Aí no que ela enfiou nesse Eu dei uma tossida Só, gente Mas O que acontece E eu não achei horrível Não é gostoso Se eu tiver Tipo, ai Posso escolher Não fazer Claro que eu vou escolher Não fazer, né? Que eu também não sou louca Mas se eu precisar fazer Não é algo que me traumatizou Que eu falo Meu Deus do céu Não acredito que eu vou ter que fazer Que ele ia continuar Não Tipo, ai Precisa fazer Só tem o deteste Beleza, vamos lá Então Eu falei Ricardo Eu não achei a coisa mais horrível do mundo É desconfortável Causa um desconforto Mas Não é algo que eu amei Mas não é algo que eu odiei É isso que eu tô querendo dizer Porque eu falei pra ele Que se precisar fazer de novo Eu faço numa boa Que eu não fiquei com medo Que não me machucou Que não foi horrível Que não foi a pior coisa do mundo É, eu já sofri a dor do parto Né, meu bem Então eu sei qual que é a pior dor do mundo Apesar de ter tido cesárea Eu entrei na sala de emergência, né? Porque foi uma cirurgia de emergência Então apesar de ter tido cesárea Eu entrei na sala com 10 dedos de dilatação Então vocês imaginam só O sofrimento aqui da pessoa Eu sofri todas as dores de um parto normal E depois eu sofri todas as dores de uma cesárea na recuperação Então assim, olha, meu lugarzinho no seu já está garantido Por fim, gente, o que acontece? Então foi isso No hospital Fiz o teste Mesmo eu tendo certeza que era uma crise de ansiedade Mesmo a médica também tendo certeza que era uma crise de ansiedade Mas é aquele negócio Segura morreu de velho Já que eu tô lá, então tá na chuva pra se molhar Fiz o teste mesmo Aí passei na farmácia Comprei este calmante Já tomei ontem Vou tomar agora Só que eu vou marcar uma psicóloga Vou passar por psicólogo Vou fazer terapia Vou fazer alguma coisa pra cuidar disso aqui Eu acho que eu tô muito sobrecarregada É muita coisa pra fazer A pandemia já ajudou, né? A gente em casa A gente não vê ninguém Não fala com ninguém Não sai pra lugar nenhum Então assim, eu acho que Muitas responsabilidades Sobre mim Muita coisa que a gente tem que fazer Não fazendo coisas do cotidiano De antes Então assim, eu acho que É uma junção de muita coisa Virou uma bola de neve E não há cabeça que aguente E olha o que, né? Eu tento trabalhar na cabeça Eu tento ser positivo Eu tento isso e aquilo Mas não adianta Tem uma hora que calma A gente tem que Precisa procurar ajuda, né? Mas tá tudo bem na medida do possível Hoje eu já tô melhor Tô à base de calmante Mas já tô melhor O seu calmante sou eu Mal sabe que ele Que é a causa disso tudo Nossa senhora Brincadeira, amor Eu tô virando aqui Porque ele tá vindo de cueca Hoje a casa é dele Então ele passou com a vassoura Com o rodinho Que ele vai começar a limpar a casa E eu vou preparar Pra fazer também das crianças E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, aqui vamos fazer o café da mãe das crianças, vou colocar um pouquinho de manteiga, eita masqueira. Vou fazer esse pão de coco. Aí eu coloquei manteiga pra ficar com gostinho de manteiga. E aí eu vou colocar Yakult pra eles beberem. Agora, vou dar uma pausa, vou sentar, pegar o celular e responder vocês aqui no YouTube, porque acabou de ser liberado vídeo novo. Então por isso que eu sempre falo, gente, deixa seu comentário, porque sim eu respondo. Eu não respondo assim que sai o vídeo, quando me sobra um tempinho eu vou lá e respondo, tá bom? Então agora eu vou liberar os comentários, responder vocês. Então é isso, deixa seu comentário, tá bom? As crianças estão aqui tomando o café da manhã. Gente, acabou de chegar ao Mercado Livre. Deixa eu abrir aqui, ó. Só pra vocês que comprem pras crianças. Entra aqui. Ah, aliás. Vem cá, o pessoal te vê. E-chop. É o Polaroid que fala? Acho que é, né? Mãe, é Polaroid que fala? Polaroid? O que é Polaroid? Ó, e ele é flexível. Ó. É o óculos Polaroid que fala? Vem cá, Hugo. Prova aqui. Polarizado? Não é Polaroid? Eu sei polarizado, é a lente dele. Vem cá, o teu. Vem cá, Hugo, também que eu posso te ver. É. Nossa! Ah, meu Deus! Que gatões! Tira a mão da frente pra você te ver. Faz uma foto, assim, mão cruzada. Cruza os braços. Cruza os... Isso. Nossa! Amor, olhem isso. Vou começar a preparar o arroz. A carne. Eu, com a cabeça no mundo da lua, esqueci de tirar a carne. Então, não vai conseguir descangelar até o almoço. Porém, vamos de ovo frito, né? De zoião. Gente, vou colocar água pra ferver pra fazer o arroz. Vou lavar a cafeteira pra fazer o café. Quando eu mostro fazendo café, algumas pessoas falam, meu Deus, quanto trabalho. Mas a questão é, quem gosta de café, quem aprecia o café, não vê isso como trabalho. Tipo, é como se fosse uma terapia, assim. É um ritual. É um momento, assim, estou preparando meu café, estou moendo meu café. Só quem é amante por café vai entender. E eu e o Ricardo, a gente é viciado em café. E detalhe, quero saber. Você gosta, você toma café? E se você toma, você toma ele adoçado, seja com açúcar, adoçante, mel, qualquer coisa. Ou você toma ele puro. Eu e o Ricardo é do time que toma puro. Eu tomo ele purinho. E quando eu coloco alguma coisa, eu coloco canela. Mas eu não adoço de nada. Tem essa cafeteira aqui, ó. Fiz um bolo maravilhoso de cenoura com chocolate. A gente tem essa cafeteira, tem as cápsulas aqui, mas vai ficar pra visita. Quando? Não sabemos, porque a gente não tá recebendo visita. Desde quando a gente morou aqui. Desde que a gente morou, não. Desde que a gente se mudou pra cá. Porque a gente se mudou no meio da pandemia. No meio da pandemia, não. No começo. Sei lá, começou em março. Eu lembro de ter ido pra casa, buscar as crianças na escola. E a escola falou que não era pra levar mais. Eu lembro que foi dia 16 de março. Que a gente se enfiou dentro de casa. E a gente se mudou pra essa casa em junho. É, acho que final de junho. Dia 30 de junho, por aí. Ou 30 de julho. Não lembro se foi junho ou julho. Mas a gente se mudou porque a gente falou, meu Deus, se a gente ficar aqui, a gente ia tirar o cabeção. Porque uma coisa era, a gente tava no apartamento pequeno, mas a gente... O Ricardo ia pra academia, a gente ficava saindo de casa, as crianças iam pra escola. Outra coisa foi se enfiar todo mundo dentro daquele apartamento, não sai mais. E aí, né? Então, olha, se eu estivesse lá, essa minha crise de ansiedade nem teria sido essa pequena crise. Eu já teria infartado lá, certeza. E quem acompanha desde a época sabe que o apartamento lá era muito pequeno. Muito pequeno assim, pra dois adultos, duas crianças e não tinha o Simba ainda. Mas e mais um cachorro. Tava extremamente pequeno. Muito. Ainda bem que a gente, graças a Deus, conseguiu. Quando eu falei assim, vamos se mudar porque não dá pra ficar aqui, a gente ficou com medo, né? Ah, não, vamos esperar a pandemia passar pra gente se mudar. Mas quando vai passar? E se não passar tão cedo? Ah, vamos assim mesmo. Aí deu tudo certo, Deus abençoou, a gente conseguiu fazer a mudança e estamos aqui. Ó, agora o ritual do café. Opa, ele tá sujinho aqui assim, ó, porque foi feito ontem à noite. Tipo, aí eu faço agora. E aí eu lavo. Aí quando faz a noite eu não vou ficar lavando toda hora, né, gente? E é café. Quero café! Pena que não dá pra colocar esse meme, senão o YouTube dá direitos autorais. Ó. Aham. Claro que dá, direitos autorais. Você colocou uma vez, eu tive que tirar. Quero café? Aham. Não, não sei por que, se você colocou... Não lembro se você colocou muito. O que que foi? Aí, pro café, quanto mais lento for o processo dele, mais saboroso ele fica. Gente, isso aqui eu deixei aqui, ó. Deixa eu apertar. Pra ficar preso. Pronto, ficou preso. Pra afiar a faca. Então, quanto mais lento for o processo do fogo, aí fica melhor. Então, por isso que eu coloco uma em cima do outro. Pronto. Aqui o Ricardo tá esquentando a pizza pra ele comer. Ele foi muito safado, né? Ele falou, amor... É... Falei, amor, não vou querer, não. Ele, não? Não pensou duas vezes, já colocou aqui na frigideira. Enfim. Então, vamos esperar o café. Enquanto... O café está lá. O café não. É. O café tá ali, a água tá fervendo. Vou começar a fazer os negócios do tempero. Agora, eu vou começar a preparar o arroz. E a gente tá evitando usar óleo. Eu tô usando óleo agora somente quando é pra fazer alguma receita. Que aí vai óleo, eu tenho medo de trocar pela banha de porco. Mas fora isso, agora fritar carne, arroz, feijão. Tô usando banha de porco. Deixa eu colocar... A cebola... Vou colocar o limão e o pebre. Deixa eu ver o café ainda não. Tá pronto? A água. Gente, ó. Agora que tá começando. Subindo o cafezinho, bonitinho. Vou colocar a ervilha no arroz. Amor, tem o café. Hum, que cheirinho de café, gente. Que delícia. Vocês tão vendo a fumaça? Ó. Caramba, vocês não tão conseguindo ver a fumaça. Aqui fica melhor, ó, pra vocês verem. Este café está pelando. Se eu tentar beber agora, vou queimar até o meu cérebro. Então vou esperar um pouquinho, dar uma sobradinha e... Vou beber um café, gente. Quero café! Eu sou essas loucas. Quero café! Gente, é isso. O vídeo de hoje eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que já tá gigantesco, porque olha, eu falei mais como da cobra no começo. Mas eu precisava conversar com vocês, falar um pouquinho. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito. De me seguir no Instagram, que eu estou em tempo real com vocês. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!